O Facebook, uma das maiores, se não for a maior, ferramenta de transição de informações do mundo. Encontramos e reencontramos pessoas, lugares e todo tipo de evento. A cada dia, o Facebook integra mais e mais funções em seus serviços. Podemos vender ou comprar, podemos enviar ao receber mensagens de texto, vídeo ou voz. É possível trabalhar ou até oferecer ou encontrar trabalho com o Facebook. Estudar e pesquisar, encontrar todo tipo de lugares e serviços, tipo restaurante, lojas, salão de beleza, entre muitos outros. Mas sobretudo, nos divertir. Uma grande novidade do Facebook hoje é o Live Video. Podemos interagir com o mundo fazendo um vídeo em tempo real. E é aqui que eu entro. Vocês sabiam que mesmo que seu celular não tenha mais espaço para gravar vídeo, vocês podem usar do recurso Live Video do Facebook para gravar o seu vídeo e automaticamente ele fica salvo nos servidores do Facebook. Você não precisa de espaço em seu celular. Super dica hein? Mas agora, o vídeo ficou salvo nos servidores do Facebook. E você quer o vídeo salvo no seu computador ou em seu celular? Pois bem. Neste vídeo, irei demonstrar de maneira rápida, fácil e funcional, como baixar e salvar vídeos do Facebook direto no seu celular ou direto no seu computador. Ok, 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 ok. Aqui é o Júnior da JR Tech. Lembrando que se o vídeo do Facebook não for seu e estiver como privado, você deverá ser amigo da pessoa que o publicou ou participar da página ou daquela comunidade para ter acesso a baixar e salvar o vídeo. Vamos começar com o celular. Usarei o iPhone para demonstrar esse procedimento, mas funciona da mesma maneira com celulares Android. Vá até a App Store e faça o download gratuito do aplicativo MyMedia. Abra o aplicativo e aqui em cima, do lado direito, nessa caixa de busca, escreva savefrom.net e clique no botão buscar aqui em baixo. No resultado da busca, clique no link da website savefrom.net para abri-la. Agora vá até o Facebook e busque o vídeo que você quer salvar no celular. No meu caso, vou utilizar como exemplo este vídeo aqui que um amigo publicou sobre o novo modelo de barco para pesca. Clique no vídeo e selecione, aqui em baixo, a opção compartilhar. e clique aqui para copiar o link do vídeo. Vamos voltar para o app MyMedia, onde o site savefrom.net já está aberto. Aqui na caixa de conversão, vamos clicar e colar o link do vídeo que acabamos de copiar. Alguns segundos e a website irá preparar o vídeo para o download. Um pouco mais abaixo, aqui nesse botão verde escrito download, clique e mantenha o dedo sobre o botão, até que apareça um menu de opções. Clique na opção download file, dê um nome ao vídeo e clique aqui em salvar. Alguns segundos e o site irá baixar o vídeo para o celular. Agora é só voltar, clicando aqui, e clicar aqui em baixo, na pasta media, que é o local onde todos os vídeos serão salvos dentro do app MyMedia. Parabéns pessoal, vocês fizeram tudo certo. Seu vídeo já está salvo no celular. Agora é assim, clicando no vídeo, abrirá um menu de opções. Você pode ver o vídeo utilizando o próprio app MyMedia, clicando aqui na opção play. Você pode ver o vídeo na TV ou em qualquer outro monitor que esteja conectado na mesma rede wifi que seu celular, clicando na opção play on external display. Você pode ver o vídeo utilizando qualquer outro app que roda vídeos, clicando na opção ou tem other apps. E é claro que você pode salvar o vídeo direto no app de vídeos do seu celular, para assistir quando quiser, clicando na opção save to camera roll. E por último, mas não menos excitante, você pode compartilhar o vídeo com seus amigos ou em qualquer rede social, clicando na opção export file. Agora, vou demonstrar como se faz para baixar e salvar um vídeo do facebook em um computador. Para essa demonstração, estarei utilizando o navegador de internet safari, mas funciona da mesma forma para a maioria dos navegadores. Vá até a página do facebook e escolha o vídeo que será salvo em seu computador. No meu caso, irei utilizar o mesmo vídeo, aquele do barco de pesca, apenas por questões de didática. Com o botão direito do mouse, clique em cima do vídeo em questão. No menu que aparecerá, clique aqui na opção mostrar a url do vídeo. Uma vez mais, aqui na barra de endereços que apareceu, clique com o botão direito do mouse sobre a url do vídeo e selecione copiar. Agora que já temos o link do vídeo copiado, vamos aqui na barra de endereços do próprio navegador de internet, no meu caso, o safari, e clique com o botão direito do mouse sobre a barra e cole o link do vídeo. Aqui nessa parte, apesar de ser super simples, tem um pouco de atenção para não cometer nenhum erro. aqui na url do link do vídeo, que foi colado na barra de endereços, vamos substituir as letras WWW pela letra M e pressionar a tecla ENTER. Bingo! Aqui está o vídeo que queremos salvar no computador. Agora é bem fácil. Clique no play para rodar o vídeo pelo menos 3 segundos. E em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o vídeo e selecione a opção download o vídeo como, para nomear o vídeo e selecionar o local no qual ele será salvo no computador. E clique em salvar. Parabéns pessoal. Vocês estão se tornando verdadeiros especialistas. O vídeo foi salvo com sucesso. Ok, ok pessoal. É isso que eu tenho por hoje. Espero que eu tenha ajudado. Curta o vídeo. Deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo. Inscreva-se no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Desta forma você estará dando suporte para a criação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.